Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um vídeo de Pokémon Xtreme Não foge meu malditinho Eu quero te mostrar no início do vídeo, tu e eu, eu e tu Galera, se estão curtindo nossa série de Pokémon Xtreme Deixa já aquele seu super like aqui que é muito importante Eu agradeço demais o apoio que vocês estão me dando nessa série E lembrando que todos os dias tem 4 vídeos novos aqui no canal galera E todo dia sai vídeo de Minecraft, tá? Que nós começamos uma série nova do EternalCraft Ah caraca! E cara, todos os dias 4 vídeos, entrem no canal e toda hora que sempre vai ter vídeo novo Bom galera, o que eu quero fazer nesse vídeo? Volta pra cá Eu quero enfrentar um líder de ginásio porque eu quero ganhar uma Insigne, galera Mas antes disso, eu vou... Deixa eu guardar aqui o meu negocinho que eu acabei de amassar agora Eu vou... Deixa eu ver onde tá as... As amarelinhas pretinhas tá aqui Azul Rosa Amarela Eu quero fazer umas... Umas Ultra Ball, galera Porque eu quero... Tipo, se aparecer algum Pokémon Eu quero poder... Ter poder de fogo pra pegar eles, galera Então é isso que eu vou fazer... Deixa eu guardar ali Eu tenho 11... Eu tenho 11 aqui pra... Já feito Eu tenho 11 botões Eu tenho 11 botões Eu tenho 6 botões, mas eu tenho aqui pedra pra fazer mais Eu preciso de metal também, de ferro, galera Eu preciso de ferro Cadê meu ferro? Cadê meu ferro? Cadê meu ferro? Cadê meu ferro? Caraca, todo ferro que eu tinha, eu fiz Sou uma besta O ferro que eu tinha, eu fiz Essa Iron Disc, galera O meu martelo tá quase quebrando Ele vai quebrar agora Ele vai quebrar agora Deve dar pra fazer só duas No máximo duas Vamos ver Eu queria fazer pelo menos 10 Mas é claro que eu não vou fazer 10 gravando, né? Mas meu machadinho, meu martelo tá quebrando E eu vou fazer, então, aqui até o meu martelo quebrar Ha 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 Bom, ele vai quebrar nessa aqui agora Nem sei se vai dar pra mim fazer ela toda Nem sei se vai fazer ela toda Vai Opa Nossa, ele tá com zero, galera Ele tá ali, ó Ah, não deu Não deu Não deu Deu pra fazer 5 Beleza, deu pra fazer 5 Tranquilo, como esquilo Deixa eu fazer aqui tudo de botão já Que aí já fica fácil pra gente, né? Eu vou fazer a pokebola assim porque eu sou maluco Beleza Já temos mais aqui 10 ultrabol Pra deixar guardada caso a gente precise Beleza E vamos pro... Cadê minha... Ah, tá aqui E vamos pro ginásio, galera Vamos pro ginásio Que eu quero ver se eu ganho uma insígnia Deixa eu comer aqui Ó o Rodrigo falando O Rodrigo faz o mod com a gente Opa Ha 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 Beleza Bom, vamos lá pro... Cadê? Eu acho que... É pra aqui, é pra aqui Olha, um passarinho tão pequenininho Eu vou matar ele Tô gravando? Sim Ha 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 Maldito Ha 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 Beleza Até ignorei o passarinho Bom, vamos seguir em frente Eu quero ir pro ginásio, galera Eu acho que o primeiro ginásio que tem aqui É um ginásio elétrico, velho Deixa eu ver Vamos ver se é um ginásio Se eu consigo encontrar ele também, né? Eu acho que tem três ginásios espalhados aqui pelo nosso mundo E, cara, eu acho que o ginásio que vai tá mais perto Ah, vou curar aqui Vou curar rapidamente, rápido, meus pokémons Deixa eu curar aqui Se bem que só o Graveller que tá com um pouquinho de vida, né? Ele perdeu pouco, não perdeu muito Perdeu seis pontos só de vida Mas ele já voltou pro 91 Eu vou levar duas Arbok mesmo, galera Eu não encontrei outro pokémon Pra substituir ela na nossa batalha pelo ginásio Então eu vou levar duas Arbok mesmo Que que é tu? Vulpix Vulpix, eu queria um Ninetalos Caraca Bom, o ginásio É pra aqui, galera Eu tenho quase certeza que é pra aqui Ali na frente tem, cara O Abel, ele fez uma casa muito maneira, velho Muito maneira Pra quem não conhece o Abel É do canal Abel Joga Olha só Isso aqui é a casinha dele, velho Ele fez aqui, ó Igual um cocodilhe Morou tudo Ele fez uma vila pra ele, né? Bom, o ginásio é por aqui, galera O ginásio é por aqui Que eu tô ligado que ele era pelo deserto É bom que tá ficando de noite Pode aparecer algum pokémon que só aparece de noite E a gente aproveita e já pega Tá ali, ó O ginásio ali Esse aqui Se esse Graver for melhor que o meu Eu já vou pegar O meu é 36 Esse é 29 Vou até passar longe Pra não arrumar briga Olha, galera Tem evolução Rapidinho Eu tenho que ir ali Tem evolução do Tepig aqui Rapidão Quero ver se é melhor que o nosso O nosso é 33 Pig Knight Esse aqui é quanto? 30 30 Beleza, até agora Olha que coisa maneira Será que é algum outro ginásio ali? Hummm Não sei Não sei Ohhhh Tem ele com boné E tem ele sem boné, galera Cubone Nossa 49 Vai ser o nosso pokémon mais forte, galera Vai ser o nosso pokémon mais forte Vem cá, não foge não, Cubone Não foge não Não foge não, velho Vai ser bobo Aí Aí Antes de fazer o ginásio Vou tentar pegar esse Cubone pra gente, galera Vamos dar um Kick Attack nele É, tirou relativamente Alguma coisa Vou dar um Rapid Spin que tava ali Que eu nem vim direito Rapid Spin Olha, o Cubone não tá reagindo, galera Ai Meu Deus Um Kick Attack agora Matou Matou, não faz mal Que a gente tem o Gravel agora Pra cuidar da raça dele Hahaha Vamos fazer aqui ó Um Rock Blast Que é o nosso ataque Um dos ataques mais fortes que tem dele Ó Ó Ó Ó Ó Vai chegar no amarelo, hein? Vai chegar no amarelo Não chegou Mas eu vou dar só mais um ataque desse aqui Quando chegar no amarelo Aí, não mata ele não Não mata ele não Eu vou dar Eu ia dar mais um ataque, mas nem vou, galera Ih, vai morrer Não Maldito Marowak 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 Eu pensei que era um Cubone Caraca Ele tomou dano, galera Ele tomou dano Marowak Marowak Fica quieto que eu vou te pegar Que tu vai ser meu Pokémon mais forte 49, galera Pega, por favor Ai, fugiu Fugiu e matou meu Graveler Não faz mal Marowak Não faz mal Vamos colocar o Marowak aqui Charbock 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 Não mata ele Não mata ele Marowak Se bem que eu tô com pouca Pokébola 8 só, galera Ele tá quase morrendo Pega, por favor Fica aí, Pokébola Fica 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 Ficou Marowak Nós temos um Marowak Aqui, galera E temos logo um Nossa, olha o tamanho desse Tattoo Sandlash E o outro é o que? Sandril É, Sandril e Sandlash 43 Eu vou deixar ele quieto pra já Porque o meu intuito mesmo desse vídeo aqui É a gente fazer uma batalha ali no ginásio, galera Ainda bem que colocaram um negocinho de cura aqui dentro, perto do ginásio Nos ajuda muito, velho Olha que cara maluco Correndo aqui igual um cocodilho Mas eu não sei se vai ter aquilo de troca, galera A maquininha de troca Hummm Não sei se vai ter a maquininha de troca aqui Beleza, curei todos Eu acho que tem Porque a maquininha de troca é o que tem o telhado azul Que eu vou trocar ele por algum pela... Charbock Charbock Tá aqui, ó Espero que seja Espero que seja Ok não é Isso aqui é pra vender itens, galera Eu preciso voltar lá na vila Pra encontrar a maquininha de troca Então eu já volto Hahaha Nice, galera Finalmente chegamos aqui E eu quero ver Eu vou tirar uma Arbok dessa Essa aqui é o 38 Vou colocar ela aqui Vou pegar esse aqui O drapio, galera Que eu peguei agora Vamos colocar aqui E eu acho que eu vou tirar o Scyther, galera 33 Porque olha esse aqui 49, velho Eu acho que eu vou tirar o Scyther Eu tiro o Pignite, galera Mas vou tirar o Scyther Vou tirar o Scyther E vou colocar esse aqui Hahaha Marowak 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 é a evolução do Cubone, né Bom, vamos então lá Continuar Eu vou chegar na... No ginásio E a gente já volta Hahaha É bom que a gente chega de dia também, né galera Parece que a galera pode ver como que é Esse ginásio Haha Eu acho que é o ginásio Cara Elétrico Eu não sei se esse aqui já é o treinador Vamos descer Vamos descer Vamos descer Opa Caraca, eu não quero falar com você, hein Não me chame pra batalha Me chamou já, velho Eu tenho um Arshops Eu consigo fugir? Eu consigo fugir? Run Eu não quero batalhar com você Ele tem um Pokémon muito bonitinho Eu já tive esse na outra série que eu tava fazendo, galera Bom, eu acho que são vários treinadores então aqui, né Vamos usar um... Nossa! Me paralisou ainda, galera Me paralisou ainda também O bicho é level 49 Mas eu dei um ataque forte nele, hein Eu dei um ataque forte nele Vou morrer agora Meu gravity vai morrer Morreu Eu tinha que ter trocado Meu gravity tava paralisado, velho Vamos pegar um... Charbuck Charbuck Cara Vamos jogar uma poçãozinha nele Ele não paralisou Ele não paralisou Mudbomb Nossa, ele vai matar nos Pokémon tudo com um Pokémon só Meu Deus Nossa, ele vai matar nos Pokémon tudo com um Pokémon só, galera Speed Up Matou Matou Caraca Não vou conseguir passar do primeiro Flamishar Não, velho Deixa eu te matar Eu não vou conseguir passar do primeiro o Pokémon dele, galera Meu Deus Nem dano nele fez Nem dano nele fez Matou outro Já matou três Pokémons nossos Esse aqui é o no Marawak Nosso Pokémon mais forte nós temos, né Boomerang Vamos botar um ataque de Boomerang nele Não escape Escapou Trash Pelo menos um a gente tem que matar dele, galera Não é possível Cara, tá muito forte esses treinadores Pokémons aqui Olha, Magneto 50, velho Nossa, esse aqui não deve ser o primeiro ginásio que a gente tem que vir, não, galera A gente tem que ir em outro ginásio, velho Magneto Lumerangue Marowak Marowak já foi Marowak já foi pro caneco Só temos agora o Drapio Vamos dar um desse aqui Vai, Drapio Nossa! Magneto Nossa! Fire Fang, Magneto Mas ele é de metal, né Temos que dar uma eletricidade nele, velho Nós não temos nenhum Pokémon De Elétrico Vamos começar comendo soco com um Rápido Spin nele Nossa! Não consigo Muito forte Não, 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 não gostei desse ginásio Não gostei Muito forte os treinadores aqui Muito forte São todos eles treinadores Adam Cadê? Caraca, Sofia Tomei um pau que até andei de lado Caraca, ou será que a gente tinha que começar pelo do início, galera? Eu acho que a gente tinha que começar pelo do início e ir vendo os Pokémons que eles tinham Caraca, galera Meri, eu vou fazer uma batalha com essa menina aqui, velho Eu vou fazer uma batalha com o primeiro pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa Muito forte, muito forte Nossa! Meus Pokémons tipo Opa! Quem tá aqui? Olha! Olha o Rodrigo, galera Maldito Já tá com o Pokémonzinho dele bonitinho Ah, moleque! Show de bola Vou botar lá contigo não, porque o Pokémon tudo morreu Ai, caraca Vou tentar de novo ali na... Caraca, velho No ginásio Vamos pegar aquele treinador lá de cima, o primeiro, galera Não sei se tá assim por essa ordem Mas eles tão muito fortes, tão muito OP Mas tem mais ginásios também, né? Eu não sei se o outro ginásio é pra iniciante Pra gente fazer o primeiro ginásio e depois vir pra esse Mas enfim Vamos fazer mais uma batalha nesse aqui Tem umas coisas diferentes de outra cor lá na montanha, velho Porque depois eu gostaria de ver o que que era aquilo Bom, vamos contra esse aqui mesmo, vamos ver o que que ele tem O que que tu tem? Ah não, velho Ah não Level 49 Level 49, velho Opa 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 Ai, caraca Opa Opa Me gusta Me gusta Vamos continuar... Vamos insistir nesse rock blessing dele aqui, galera Aro Entrou o backlock, galera O maldito colocou os treinadores aqui Eu acho que a gente vai conseguir matar esse, hein galera Beleza Ele não tá dando ataque na gente Ele não está nos dando ataque Isso me deixa feliz Agora o golpe de misericórdia Aí, pelo menos matamos um Muck, galera O Muck é aquela amoeba, né? Esse aqui é o Pokémon do Rezende, galera Do mano Rezende IV É o Muck da amoeba Só tem mais 5 ataques desse aqui Eu não sei qual é o ataque que o Muck sofre muito Mas ele não tá me atacando Vamos dar um desse aqui pra ver? Nossa! Pra que que eu mudei o ataque? Nossa! Nossa! Matou o Muck O Muck já nos matou Eu não sei o que que é bom contra essa amoeba aí, velho Eu não sei o que que é bom contra essa amoeba Vamos fazer um daquilo Beleza Acho que funcionou, hein? Muck Não deu? Ah, eu coloquei Defense Curl Que eu me defendi Sou uma besta Fight Fire Charge Eu não consigo O odor Vamos usar esse odorzinho aqui É um peito que ele vai dar na cara do Muck, né? Cara Não tá dando Não tá dando Opa! Deu muito, muito dano esse da bomba Mud Bomb Eu não consigo usar mais nele Por que que meus ataques estão... Vamos botar uma poção nele, galera Paralisei Paralisei ele, mas ele me deu um ataque muito forte Muito forte Agora eu já consigo usar Agora eu já consigo usar Ele tá paralisado Vamos matar ele agora, Charbock Vamos matar ele com esse Mob... Mob Bomb agora Ou não Cara, não tá dando dano nele Não tá dando dano nele Meu Deus, vamos pegar outro Pokémon aqui Drápio, só pra ver Eita, o Drápio já entrou levando porrada, hein? Já entrou levando um soco na cara Vamos ver se a gente consegue derreter... Ih, o Drápio já foi O Drápio já foi Marowak Ataque de Boomerang, né? Samoeba Beleza Marowak matou sem levar nenhum dano, galera O que que é isso? Rhenikos Eu nem consigo ver qual que é esse Boomerang nele Nossa, nossa, nossa Beleza, beleza Outro Boomerang Tá dando certo, galera Tá dando certo Nosso Marowak é... Nossa, eu ia falar que ele era forte Mas ele quase morreu agora, vai morrer Não, Marowak Tu é forte, velho Mata ele agora Ui, ficou um tracinho A gente vai ficar com um tracinho também Vai agora, por favor Matamos, galera Matamos três Pokémons dele Faltam três Olha, ele tem um Porygon, galera Nossa, que maneiro Porygon 2 Marowak Matou Matou nosso Marowak Vamos voltar pro... De luta Eu acho Eu acho É um Pokémon 3D esse do cara, velho Rapid Spin Vai Beleza, demos um soco na cara dele Demos um soco na cara dele Depois vamos dar um Kick Attack, galera Se bem que esse Rapid Spin tá funcionando fácil Sempre que eu troco eu tomo um dano, quer ver? Eu gostei mais do Rapid Spin Eu vou matar ele no Rapid Spin, galera Se você morrer... Nossa! Nossa! Que roubado Que mentira, velho Que mentira Meu Deus Vamos paralisar ele, galera Vamos jogar um Possion nele Ele não paralisou Vou jogar outro Não paralisou Beleza, vamos jogar um Mud Bomb Mud Bomb Nossa! Voltou a vida do cara, galera A vida dele voltou Que roubado Que ladrão, velho Cara, vou agora só ficar... Beleza Nossa! Voltou de novo, galera A vida dele voltou toda E me matou Vocês viram? A vida do cara voltou toda, meu Que mentira, mano Que mentira Eles são muito mentirosos Caraca! Esse meu Pig Knight Não dá pra nada Não vale nada Vou jogar aqui só pra jogar Meu último Pokémon que eu tenho Nossa, velho A vida dele volta, velho A vida do cara volta Vamos dar um odor nelezinha aqui Um peito na cara dele Morremos Caraca! Um, 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 um Soco na tua beça Meu Deus! Esse ginásio aqui tá difícil Temos que achar um ginásio pra iniciantes, galera Temos aquele Porygon, viu? A vida do cara voltando atrás, meu Caraca! Meu Deus! Deve ser algum ataque dele especial Se vocês souberem o nome do ataque daquele Porygon, galera Deixem aí nos comentários Que eu quero saber Eu quero saber, velho Qual é No entanto, o nosso vídeo De Pokémon Extreme Vai ficar por aqui Eu agradeço muito, galera A presença de vocês aqui O apoio que vocês nos dão na série Eu quero deixar aqui um super abraço Abraçados E fiquem bem Hahahaha